Mostra o nó. Mostra o nó pra mim. Mostrar? Qualquer um? Tá. Onde tá o nó? Aqui. Hum? Então mostra. Aqui. Aqui. Tá, eu vou mostrar. Tô falando baixinho pra ele não ficar estressado. Aqui ó. Porque ele não deixava você dar banho nele. Concorda? Concordo. Pode falar pro pessoal? Posso. Então fala. Ele não gostava que eu desse banho nele, nem secar. E outras coisas também. Então por isso que ele tá falando baixo. Uma tonalidade que não assuste. Tá? Nós vamos usar um instrumento agora que é muito barulhento. Se eu entrar com um desembolador ou aromas que tem em cremes, essas coisas. Vai dar problema. Tá? Então nós vamos usar o soprador. Eu vou ligar ele. Tá? E vamos fazer uma retirada de nó inovadora bailança. Ninguém fez isso até hoje. Quer aprender? Hum. Então tá. A audição é uma das coisas que a gente tem que respeitar em momento. Ok? Preparada? Tira o ar. Não bota o ar dentro. Aí. Não bota. Três palmas. Permanece. Vou ligar o secador agora pra secar justamente o nome. Se tá limpo e sem resíduos. Aponta aqui mesmo. Aproxima. Aproxima. Segura. Aproxima. 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 Fica no centro. Ó. Ó. Mantém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.